Música Olá, bem-vindo às notas de atualização para o patch 3.6 Fuga do Submundo. Nesse patch nós teremos a nova deusa Jin Wei e o início do evento Fuga do Submundo. Mas antes vamos falar das novas aparências que chegaram nesse patch. Ojin ganhou uma nova aparência Tier 4 de Panda com Pandamonium. Ojin não está apenas vestido como um panda, ele é um panda. Até mesmo seu ringue de lances ganha uma nova versão cheia de bambus. Tanto Nith quanto Vamana recebem novas aparências Tier 2 e a Wilix ganha uma atualização em sua aparência de maestria. Esse patch também introduz o evento Fuga do Submundo. Ades transformou a Arena dos Deuses em seu submundo e os jogadores terão que batalhar em uma rodada bônus de morte súbita após cada jogo. Também chegam algumas novas aparências e itens para esse evento. Alguns deles podem ser desbloqueados através de missões e eventos especiais. Essa aparência acompanha novos efeitos obscuros que brilham e que combinam com seu olhar demoníaco cibernético. Esse evento também traz uma nova borda para a tela de carregamento, um ícone e uma música tema, acompanhando mais itens que ficarão disponíveis no nosso próximo patch. Agora vamos para as mudanças de itens. Talismã Esmeralda, Pedra de Gaia e Escudo do Trismorfo tem redução em seus custos. Pedra da Alma aumentou seu adicional de poder mágico. Guarda de Gendy não dará mais redução de controle em área. Ao invés disso, ele dá 10% de redução de tempo de intervalo. Ele ainda ganha uma nova passiva, que reduz o tempo de intervalo quando você tomar dano mágico. A passiva do Avestimento do Caçador agora se regenera a cada 10 segundos, dentro ou fora de combate. Armadura Espectral tem uma nova passiva também, que permite que você use Passo Etero por 4 segundos após a ativação da Relíquia. Também temos boas mudanças nos balanceamentos de deuses nesse patch. Agni teve sua cadência aumentada. Tão lindo de Apolo, terá uma redução em seu custo de mana junto com seu tempo de intervalo. E através do céu, terá seu custo de mana reduzido. Dança da Dama da Noite de Chang'ah terá sua cura e dano aumentados. Estorvar de Hela terá um aumento em sua redução de velocidade e Purificar um aumento em sua imunidade de controle. Ring de Lança de Odin terá um aumento em seu tempo de intervalo. Sila vai receber alguns buffs nesse patch. A habilidade Pega aumentará o escalonamento mágico e Esmagar terá seu dano aumentado. E finalmente, Agarrão da Natureza de Silvano terá redução no tempo de intervalo e o custo de mana. E por último, mas certamente não menos importante, é tempo de apresentarmos a vocês a nova deusa de smite. Jingwei, a cumpridora de promessas. A caçadora chinesa pode parecer nova, mas ela está determinada a provar sua capacidade na arena dos deuses. Sua passiva se chama Reencarnação Rápida e permite que Jingwei decole enquanto sai da vase e voe pelo mapa por 5 segundos. Sua primeira habilidade se chama Corrente de Ar que cria um tornado no local desejado. Ele causa dano e joga pra cima os inimigos que entrarem no tornado, mas pode também levantar a Jingwei se ela for a área afetada, dando a ela um buff de velocidade de ataque. Virotes Explosivos é a sua segunda habilidade, onde ela atira raios explosivos de seus 3 próximos ataques básicos. Esses raios são ataques que se espalham de maneira mais aberta e aumentam as chances de crítico. A sua terceira habilidade é Agilidade. Jingwei corre para frente e pode usar essa habilidade enquanto ela estiver no ar para uma corrida mais longa. Finalmente, a suprema dela se chama Investida Aérea. Ela voa para frente, cobrindo a área abaixo em explosões, causando dano em todos os inimigos presentes naquela área. Ela então paira sobre o ar por 2 segundos antes de aterrissar. E esse foi o resumo do patch 3.6 Fuga de Submundo. Você pode ler nosso patch notes completo no nosso site. E aí, o que achou da nova deusa? Muito forte? Muito fraca? Não deixe de comentar aqui embaixo. Obrigado por assistirem e até a próxima.